Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco pretende encerrar o ano com mais de 1.100 agências no país é sobre esse assunto que iremos, aqui no canal, hoje, no nosso quadro As Abidinhas do Alta Renda Olá todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa realmente não tem nenhuma fórmula mágica é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora, graças a Deus, passei por aqui consegui a minha última conquista recente que foi a conta select do Unique Mastercard Black e esses cartões recomendo muito, Leandro um grande abraço, muito obrigado por tudo aí sucesso, viu? Gente, aqui no nosso grupo Black Card Luxo está um fervor aí com notícias o tempo todo sobre encerrar as agências do Bradesco e agora divulga aí, junto à Folha de São Paulo mais de 1.100 agências do Bradesco podem ser encerradas até o final do ano vamos à nota então o Bradesco prevê encerrar o ano com redução de 1.100 agências o momento faz parte do processo de reestruturação de despesas do banco o Bradesco prevê encerrar o ano com redução de 1.100 agências em comparação com 2019 afirmou o presidente do banco, Octavo de Lázari nesta quinta, dia 29 o corte faz parte de um plano de reestruturação de despesas do banco que para isso realizou uma provisão adicional de 879 milhões das 1.100 agências previstas para encerrar as atividades 400 correspondem a espaços físicos que são fechados, enquanto outras 700 serão incorporadas e transformadas em unidade de negócio até o momento, 633 agências já foram fechadas ou incorporadas e segundo Lázari, o movimento deve continuar no ano que vem muitas agências ainda serão transformadas em unidades de negócio que tem um custo de 30% a 40% menor do que as agências por não contarem com gastos como de vigilante e carro forte por exemplo e que são de 20% a 30% mais eficientes já que todos os funcionários estão dedicados a fazer negócio afirmou Lázari o presidente do Bradesco, Octavo de Lázari afirmou que o movimento de fechamento de agências e outra atividade pessoal é natural apesar de termos reduzido nossas despesas nos nove meses deste ano em relação igual ao período de 2019 elas ainda estão muito elevadas precisamos ajustar a nossa corporação para uma estrutura de gastos adequada vamos cortar o mato alto até o final deste ano para em 2021 começarmos a ganhar eficiência mais específicas de custos em cada área e setor afirmou o presidente do Bradesco as despesas operacionais totais do banco ficaram em 11,7 bilhões no terceiro trimestre uma redução de 5,7% em comparação igual ao período de 2019 de janeiro a setembro essas despesas totalizaram 34,9 bilhões queda de 3,9% em relação aos primeiros nove meses do ano passado o movimento acompanha o processo de maior digitalização e competitividade do sistema financeiro e segundo o Lázari também deve impactar o número de funcionários até agora quase 4 mil pessoas saíram do banco mas essa redução é praticamente natural normalmente temos um turnover rotatividade de pessoal médio anual de 7% o que equivale a quase 7 mil funcionários o que estamos fazendo é buscar eficiência com custos mais adequados disse afirmando que isso também implica na possibilidade de terceirizar algumas áreas do banco ou reduzir os gastos prediais como aluguel, água, luz ou telefone para segmentos que tenham maior capacidade de continuar em trabalho remoto questionado sobre a previsão de redução de pessoas para 2020 o banco afirmou em nota que não trabalha com uma meta de relação ao seu quadro de funcionários até o momento, 95% de funcionários de departamento do banco estão em home office enquanto as agências dividiram a equipe pela metade e trabalham agora em modelo de revezamento o banco terminou o terceiro trimestre com 95.934 funcionários uma redução de 3.4% em relação à quantidade de empregados que tinham em igual período de 2019 no total foram 3.308 desligamentos portanto, está aí para vocês a nota junto à imprensa referente às mais de 1.100 agências do Bradesco que irão incorporar e fechar aí segundo LASA que é o presidente do Bradesco que vai também fazer as agências algumas agências virar agências de negócio com isso, não sei se vocês sabem agência de negócio perde a opção de ter caixas serviços financeiros e tudo mais ligado dentro da agência então não é necessário ter um segurança ou até mesmo caixas porque não vai rodar dinheiro ali dentro vai fechar tudo como se fosse contratos depois sim colocar em sistema aí para poder concluir assim o funcionário fica mais à disposição do cliente isso vem acontecendo já com alguns bancos também mas chegar a falar 1.100 agências vão fechar conforme desanota é chocante e saber que 7.000 funcionários 10.000 funcionários vão perder emprego acaba sendo forte também apesar que o presidente do Bradesco diz que isso aí é um turnover normal que acontece todos os anos com o banco está aí para vocês a nota os sindicatos dos bancários a gente vê aí com toda a força mandando ver nas redes sociais eu não sei se sindicato dos bancários e não conseguir fazer uma reversão da situação que vem acontecendo com os bancos não só o Bradesco tem outros nomes de bancos também rodando aí nas redes sociais e formando encerramento e colocando à disposição os empregos dos colaboradores seguidos bancários tá certo? pessoal, trago a nota aqui para vocês no nosso canal Cartões de Crédito no quadro as abidinhas do Opa até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto